SM agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá, o nosso telejornal Santa Maria Agora. Aborda um tema muito importante para a vigilância sanitária, importante órgão de atuação na garantia da saúde da população. Eles avançam agora para um estágio de certificação para quem está dentro das normas, está dentro dos critérios da vigilância sanitária. Isso é muito importante. O nosso programa tem o apoio cultural da Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Nosso convidado hoje aqui, estamos agradecendo pela presença dele. Deslocamento em meio a sua agenda, sempre concorrida, como é a de todo o ativista da vigilância sanitária. O Alexandre Strebs, superintendente da vigilância em saúde, da qualidade sanitária. Eles trabalharam nesta semana para a entrega de, não se trata de uma premiação, um reconhecimento. Eles qualificaram como um selo de qualidade sanitária. E isso é muito importante, reitero aqui, sob o ponto de vista de uma garantia para a população de onde ela está consumindo os produtos que são manuseados, manipulados para o cozimento, para as refeições. Alexandre, que bom tê-lo aqui na nossa nova casa, né? Nós conversamos lá na anterior, né? Gostou? Está bem aqui? Muito bonito, muito bonito. Parabéns pelo novo estabelecimento. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, uma honra participar. Prazer é nosso tê-lo aqui até para falar sobre um assunto que, como eu disse, foi esses avanços. É um avanço, né, Alexandre? É um avanço, é um grande avanço. Nós estamos muito felizes com essa etapa do projeto. É um projeto que já vinha sendo trabalhado há algum tempo. A gente teve que dar uma parada em função, eu estava te contando agora há pouco, em função do surto de toxoplasmose no ano passado, a gente teve que dar uma parada para poder focalizar os recursos. Mas, em novembro do ano passado, nós retomamos esse projeto e que teve uma aceitação acima do previsto. Os empreendedores de Santa Maria estão muito mais preocupados em apresentar um produto e um serviço de qualidade do que a gente previa. Eles aderiram com muita vontade, com muita coragem, né? Porque é um projeto que exige coragem, exige exposição, exige investimento, né? E o empresariado de Santa Maria, pelo menos do ramo alimentício, deu esse exemplo de interesse em apresentar um produto de qualidade para a população. Sabe que a sua observação está absolutamente correta do ponto de vista do empresariado. Eu tenho já acompanhado, eu produzo o texto para alguns clientes, que eles fazem questão de anixar no texto a referência selo qualidade A. Fale para nós, por favor, sobre essa distinção que existe na conferência da certificação. A distinção do selo, né, ele está premiando ou certificando aqueles estabelecimentos que têm uma qualidade acima do mínimo exigido. Então, todos eles têm um alvará sanitário, eles já sofreram inspeções cotidianas, enfim, mas eles têm um diferencial. Eles se focaram em critérios, critérios que realmente têm risco sanitário à população. Então, eles fizeram vários investimentos, principalmente na qualificação dos seus manipuladores, dos seus gerentes. Então, eles têm uma qualidade do serviço acima, acima do mínimo que se é exigido hoje para ter um alvará comum. Então, eles são bem melhores do que apenas ter um alvará. Eles têm um certificado de qualidade mesmo, acima do que necessariamente seria o mínimo. Muito bem. Eu não vou pedir para que você especifique qual é o critério, mas em termos de processos, você poderia dizer, por exemplo, o processo que começa já desde a entrada do produto lá no depósito. Acho que é por aí que começa essa avaliação de vocês, né? Exatamente. Procedência. Estou pensando num restaurante, por exemplo, né? Ah, procedência. Quer dizer, já é desde antes de entrar no depósito, então. Procedência do produto, conservação, higiene no momento da manipulação, né? Toda manipulação ali tem uma série de técnicas, né? Que previne... Descartes. Descartes também entra? Onde é que vai o chamado lixo? O descarte faz parte de um outro projeto aí, né? O descarte não é um dos critérios, né? Mas tudo que envolve a manipulação do produto que vai ser servido ao consumidor, né? Entra dentro das categorias e entra dentro dos critérios que a gente avalia. E como é que vocês fizeram essa avaliação? Vocês estabeleceram, chamaram o pessoal lá, olha, aqui está o regramento. E a partir daí vocês passaram a empreender uma fiscalização sazonal? Foram vários, foram várias etapas, né? Esse projeto, na verdade, ele é uma... Ele tem por referência, né? O que já foi feito na Copa do Mundo em 2014. Então, em 2014, isso se adotou em todo o Brasil. Então, nós adaptamos esse projeto aqui para Santa Maria, né? Com a coordenação da Ana Lúcia Sacola, né? Que é coordenadora do curso de nutrição da UFN. Ah, é bom falar dos parceiros, né? Essa é uma das parceiras, né? E através da equipe dela e da equipe da vigilância do município, da vigilância sanitária do município, e também com a ajuda de um projeto de doutorado da Universidade Federal, nós unimos essas forças, né? Junto aos empreendedores. E iniciamos com uma capacitação, né? A capacitação em boas práticas. Aí veio o diferencial da coisa, né? Exatamente. Todos eles se capacitaram muito. Eles tiveram vários cursos de capacitação, né? Através dos nossos profissionais e das universidades. Eles receberam assessoria, né? De todo esse grupo técnico, né? Para ter um serviço de qualidade, para as instalações estarem adequadas. Então, esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Durante um ano eles tiveram essa assessoria. Foram vários ciclos, né? De vistoria, prazos para adequação, realização de relatórios, até que essas adequações estivessem, né? De acordo com as categorias que, com os critérios, né? Que premiaram através do ouro, prata e bronze, né? A, B e C. Agora eu vou corroborar aqui com a comparação. Não é indevida porque tem relação de alimentos. Por que que os programas de Masterchef, né? De preparação de alimento ao vivo, em tempo real, de concurso, fazem tanto sucesso na televisão? É porque são os detalhes que fazem a diferença. E a capacitação tem isso. Exato. A capacitação orienta para cuidar dos detalhes, que vai atingir um resultado benéfico. Exato. Então, isso é muito importante. Capacitação. Eu diria que a beleza, né? Que eu acho que é um projeto muito bonito. A beleza desse projeto é justamente isso. É conseguir conciliar, né? Eu acho que nós demos esse exemplo que é possível conciliar a fiscalização, né? O papel do regulador, né? A instituição que regula a prefeitura municipal. E aquele que é regulado, né? O empresário, o empreendedor. Então, é um exemplo de que é possível tu ter parceria. Tu pensar em saúde da população, tu pensar em cuidado com a população, em prevenção e, ao mesmo tempo, tu se aliar à responsabilidade social, a desenvolvimento econômico, né? Ajudando no desenvolvimento econômico da cidade. Então, é um consórcio que todo mundo ganha, né? E as universidades entraram aí, dando todo esse apoio de conhecimentos, enfim. Então, é um projeto que aliou vários segmentos com um sucesso que se esperava e que está aí. Antes de mostrar o selo, outro detalhe importante que é bom de comentar. Você disse, apropriadamente, que foi durante o evento da Copa do Mundo no Brasil que se trabalhou essa preparação toda, né? Nada mais adequado que enquanto o país se preparou para receber o mundo, Santa Maria se preparava também para receber visitantes. E como os nossos restaurantes são a porta de entrada dos visitantes, Alexandre, pode parecer que não é a tua área, que é essa área que fala mais com turismo de recepção, mas você está contribuindo para que as pessoas tenham essa ótima impressão já a partir de algo tão necessário de cuidados como é a segurança alimentar. Exatamente. Eu acho que é um dos pontos fortes da cidade. O ramo alimentício da cidade é muito forte, né? Então, eu acho que não foi à toa que nós escolhemos esse segmento para ter esse tipo de campanha, ter esse tipo de programa. A nossa intenção é até estender isso para outros segmentos, né? Que tem outro segmento da cidade que é muito importante, que é o ramo da prestação de serviços de saúde. Então, talvez essa seja uma porta para que a gente possa abrir e estender, talvez, para outros tipos de segmentos que são importantes para a cidade. Mas hoje, realmente, o setor de alimentos é o setor mais importante que a gente vê. Santa Maria é conhecida pela comida boa, pelo serviço bem prestado, pelo bom atendimento. Então, a gente só contribui para isso. Muito bom. Você pode mostrar agora, por favor? Essa aqui é a minha sã. Confira na TV. Levanta um pouquinho. Aí, olha só. Agora sim, perfeito. Ouro, prata e bronze. Nesta aqui, ó. Aqui. Aqui, perfeito. Ouro, prata e bronze. O importante é salientar, André... Eu seguro aqui em... Essa aqui é A. C. Categoria C. Ouro, A, B, bronze e aqui, prata. É muito importante salientar, André, que B ou C não descaracteriza a qualidade de forma nenhuma. Como eu disse, todas as categorias, elas estão acima da média do que é exigido para ter um alvará, um simples alvará, que já é um instrumento de qualidade. E permite ela continuar concorrendo, se inscrevendo? Sim, sim, permite. Para subir de categoria, é isso? Sim, no próximo ano ele poderá subir de categoria. Então, mas todos são dignos de confiança da população, porque eles estão ali vendendo um produto de excelência. Todas as categorias, A, B ou C. Outro detalhe, acho que muito importante de referenciar, doutor Alexandre Streb, é exatamente a questão de que essa iniciativa de vocês é uma iniciativa independente, né? Ela não está vinculada àqueles que estão sendo avaliados, né? Exatamente. Não é patrocinada, que eu quero dizer. Você me entendeu, né? A atuação de vocês com instituições como, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria no doutorado, o SEBRAE, o SESC e a UFN com o curso de nutrição, vocês fazem uma atuação externa, né? Exatamente, totalmente neutra, com avaliação totalmente justa e parelha para todos. Muito bem. Olha só, gostaria que você ainda dissesse assim, que quem participou, que o universo de participantes, não necessariamente em números exatos, mas tem ainda mais potencial para mais empresas virem a participar, notadamente os restaurantes da cidade, né? Quem que está incluído aí? Restaurantes, bares, lancherias, como é que é? Exatamente. Restaurantes, bares e lancherias, né? Todos os que... Food truckers também. Ah, os food truckers, nós estamos vivendo um tempo aí muito forte com os food trucks, né? Então, todo esse ramo alimentício aí. Quer dizer, isso significa que não importa o tamanho da instalação, o que importa é a qualidade. É a qualidade. Ali foram contemplados desde o pequeno, né? Do pequeno estabelecimento ali até os mais bem estruturados, né? Vamos dizer assim, em termos de abrangência de população, enfim, foram todos contemplados com a questão da qualidade sanitária. Bom, fale sobre o evento. Eu soube o que vocês fizeram lá no salão principal da Unifra, né? No salão de artes da Unifra, lá na Andradas, que é um belo de um salão, um dos grandes salões das cidades. E teve aí algo em torno de 600 pessoas. Só aí você já poderia dizer que foi um sucesso o evento. Foi, foi. Foi muito bonito o evento. E o mais bonito do evento foi perceber a alegria, né? Das pessoas, porque estavam lá presentes os empreendedores, os proprietários e também a sua equipe, né? Equipe lá, o pessoal que cozinha, o pessoal que serve, o pessoal que cuida, né? Interessante. E a alegria de todo mundo recebendo lá a premiação foi algo muito gratificante. Acho que foi o que teve de mais bonito foi essa alegria na face das pessoas recebendo esse reconhecimento, né? Que foi bem merecido. Muito bem. Vou aproveitar aqui para abusar e fazer uma pergunta. Como é que está a fiscalização aí das carnes in natura na cidade? Sabe que eu gosto de comprar aquela carne embalada a vaca, que é uma carne fresca. O açougueiro me diz o seguinte. Sabe que o pessoal poderia comprar essa carne, que já é uma carne fiscalizada. Está ali um baita de um selo dentro daquela carne fiscalizada a vácuo. Mas o pessoal ainda prefere aquela outra carne, a carne que vem do corte, né? Esse é um cuidado que vocês têm trabalhado bastante sempre, né? Cotidianamente, André. Cotidianamente. Nós temos uma equipe que trabalha a partir da tardinha, onde a gente trabalha mais, até o horário normal, a gente trabalha com fiscalização, visando principalmente os licenciamentos, né? Daqueles que têm um processo e precisam do alvará, enfim. A tardinha já tem uma equipe que sai, muitas vezes sai em conjunto com a polícia militar, quando tem que visitar locais mais arriscados, né? Onde tem abate clandestino, mas também açougues clandestinos, enfim, procurando esse tipo de carne sem procedência, enfim. Mas, via de regra, Santa Maria é uma cidade bem cuidada nesse sentido. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante. A gente tem trabalhado duramente na tentativa de coibir essa prática legal. E a gente pode dizer que na maioria dos estabelecimentos de Santa Maria se vende uma carne de qualidade, seja ela in natura, né? Ou seja ela embalada a vácuo. A gente tem cuidado bastante e eu acho que a gente, que o consumidor de Santa Maria pode consumir de certa forma com uma certa segurança. É claro que ele tem que dar essa contribuição, né? Tem que dar essa contribuição. Verificar se o estabelecimento tem ali o seu alvará, verificar se essa carne tem uma procedência, né? Que a vigilância nem sempre pode estar em todos os espaços, todo o tempo. Muito bem. Olha, quero te agradecer. Vamos usar. Fica à vontade. A linguiça é proibida, hein? A carne picada, temperada, lá na fronteira a gente chama de linguiça, né? A linguiça, o pessoal vai dizer, ela é proibida no açougue, ele fazia a linguiça, manipula a linguiça? Não, não é proibido. Sabe que tem um projeto aí de a gente divulgar mais a possibilidade dos açougues terem um espaço ao seu lado, um espaço apropriado para a fabricação de linguiça, embutidos em geral, fracionamento, enfim. A lei permite, né? O que não existe hoje é uma maior informação e talvez um maior investimento nessas estruturas, que em outras cidades já existem. Interessante isso, João. Esse espaço, ele não é licenciado necessariamente pela vigilância sanitária, mas é licenciado pelo SIM, né? Lá do desenvolvimento rural. Sistema de inspeção municipal. É, serviço. Isso, serviço de inspeção municipal. Então, ele tendo esse espaço adequado, né? Com projeto arquitetônico aprovado, ele pode produzir ali. Pode produzir essa linguiça ali, pode produzir alguns outros tipos de embutidos e vender normalmente. Eu não sabia disso. Contribuiu aqui para a gente. Senão a gente só ouve a queixa que não pode e daqui a pouco tem também essa possibilidade. Mas a gente está com um projeto de maior divulgação e em breve a gente vai estar trabalhando essa questão. Olha aí, que bom que você veio aqui. A gente acabou falando de vários assuntos. É sempre um prazer. Nós estamos agradecendo sempre a sua companhia e convidando para que vocês acompanhem a nossa programação na página da TV Santa Maria, no Facebook e nos canais da SM Produtora e TV Santa Maria e no YouTube. Inscreva-se. Continue conosco. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.